A Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor de Morama, depois de ouvir diversas reclamações, porque grande parte das operadoras não cumpria com a prestação de serviço que oferece, resolveu fazer uma pesquisa. Mapearam a cidade de acordo com as respostas dos consumidores, onde havia sinal ou não. Depois de realizar este levantamento, o mapa foi confeccionado. Então, o PROCON tomará as providências cabíveis. Nós criamos dois livros de assinaturas que percorreu a cidade. Então, nós chegamos perto de 200 assinaturas, e aí nós localizamos os pontos, efetivamente, onde o sinal é falho ou mesmo não funciona. E agora, em poder dessas informações, vamos fazer um relatório, convocar essas empresas ainda esse mês ou no início do próximo, no máximo, para que elas prestem esclarecimento que, efetivamente, em um prazo razoável, máximo em 90 dias, faça a correção para que o consumidor de Morama tenha uma boa prestação de serviço de telefonia móvel. Caso a regulamentação não for cumprida, as operadoras poderão receber multas que variam de 700 a 6 milhões de reais. Para os consumidores que ainda não responderam o questionário, basta ir até o PROCON e solicitar. Desta forma, é possível ajudar a resolver este problema. O consumidor pode vir no PROCON, se a região que ele apontou aqui no nosso mapa não está ali sinalizada com defeito, ele pode vir e informar o PROCON através de uma declaração que ele faz aqui, ou assinando um livro, que o PROCON vai incluir a região dele nessa questão das empresas para que faça melhorias lá do sinal, para que ele tenha um serviço bem prestado.